Quem vai para a panela de pressão esta semana é o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Enfrenta uma eleição duríssima neste domingo. A oposição está forte, está equilibrada a disputa. E o Maduro se isolou de outros líderes, inclusive de esquerda, na América do Sul ao longo desta semana. Houve um choque entre Maduro e o presidente Lula do Brasil. O que aconteceu? Nicolás Maduro, num ato de campanha, disse assim, se a direita ganhar as eleições, pode haver um banho de sangue promovido por essa extrema direita na Venezuela. Se eles ganharem as eleições. Bom, a imprensa brasileira trouxe manchetes dando a entender que o Maduro estava ameaçando. Se eu perder, eu vou promover o banho de sangue. Não era isso. Ele estava jogando com medo. Muita gente faz isso em eleições, né? O Macron mesmo na França fez agora. Ah, se eu perder, o outro lado é violento. Pode ter um banho de sangue na Venezuela. Bom, a imprensa brasileira manipulou um pouco esta fala do Maduro. O presidente Lula deu uma declaração dizendo que estava assustado com a retórica do presidente venezuelano. E aí o Maduro respondeu. Vamos assistir um trecho. Bom, de fato, o Maduro não havia dito que ele ia promover o banho de sangue. Mas, de qualquer maneira, na véspera da eleição, falar nesses termos gera instabilidade e gera um clima de conflagração. É verdade também que, na Venezuela, quem costuma dar golpe, ameaçar, é a direita. Hugo Chávez foi afastado do poder, sofreu um golpe em 2002. O Maduro, houve uma tentativa de assassinato contra ele na presidência. A direita venezuelana promoveu aquele Juan Guaidó, um presidente falsificado com apoio dos Estados Unidos. Ameaçou até invadir a Venezuela. Então, a direita venezuelana é perigosa. Mas a retórica do Maduro não ajuda muito a pacificar o país. A Venezuela tem um grande desafio neste domingo. O presidente Maduro está na panela de pressão. E a gente aguarda e espera que tudo transcorra em paz. Nesse importante país, nesse importante parceiro vizinho do Brasil. Por enquanto, Maduro na panela de pressão.